Olá, tudo bem? Nesse vídeo irei responder a tag preferências literárias. Vem descobrir nesse vídeo quais os livros de cada gênero que eu gosto mais. Eu vi essa tag no canal Livros da Tuca, vou deixar o link para o canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo e sintam-se todos tagueados para responder a tag dela também. E a primeira pergunta da tag preferências literárias é, qual o melhor livro de romance? O livro de romance que mais me marcou, infelizmente não tem edição em português, não tem edição aqui no Brasil, é o livro da Liz Nichols, For Yet und Alle Evigkeit. Esse livro eu comprei quando eu estava viajando na Alemanha e ele de certa forma lembra um pouco os livros do John Green. Ele fala sobre uma jovem advogada que acabou de se formar, mas que descobre que tem um câncer no cérebro. Mas ela tem toda uma nova perspectiva a partir dessa notícia. Ela decide que não vai ficar na sua cama, no leite do hospital sofrendo, ela vai viver novas experiências e nesse livro ela encontra o amor. E a segunda pergunta é, qual o melhor livro de ficção científica? Esse ano eu li três, na verdade um eu ainda estou concluindo. Um que eu já concluí foi Kindred, da Octavia Butler, que eu vou fazer em breve a resenha aqui no canal e o sorteio desse livro também. Eu li Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, mas o livro que ainda estou lendo está superando os dois, e é Fahrenheit 451, de Ray Badbury. E a terceira pergunta é, qual o melhor livro de suspense? E para esta pergunta eu não poderia deixar de citar A Rainha do Crime, A Grande Dama, Agatha Christie, com o livro E Não Sobrou Nenhum. Inclusive eu já fiz uma tag original da Agatha Christie, se você também gosta dessa escritora, confere lá a tag que eu vou colocar aqui no card. Quarta pergunta, qual o melhor livro de terror? E eu devo confessar que é um gênero do qual eu não gosto e nem leio muito. O último que eu escutei, porque foi audiobook, foi Drácula. Inclusive eu também já fiz a resenha aqui no canal e vou colocar aqui no card para vocês. Foi um livro que eu gostei muito e, apesar de um ou outro sustinho, não foi um livro que me deixou com medo. Por isso eu gostei. Quinta pergunta, qual o melhor livro de comédia? E quando eu penso em comédia, eu penso em Sophie Kinsella. Ela é escritora de chiquilites, mas eu bolo de rir com as histórias que ela escreve. Ela escreve muito bem e eu vou citar aqui para vocês como sugestão O Segredo de Emma Corringham. E se você quiser alguma resenha de Sophie Kinsella aqui no canal, escreve aqui nos comentários para eu ficar sabendo. E a sexta pergunta é qual o melhor livro dramático? E para essa pergunta eu não poderia deixar de citar o livro que mais me fez chorar até hoje. E é o livro A Cidade do Sol, do Khaled Hossain. O mesmo autor de O Caçador de Pipas, mas em O Caçador de Pipas, que eu também li, eu não cheguei a chorar tanto. Esse aqui me emocionou muito mais. E a sétima pergunta é qual a melhor distopia? E para essa pergunta eu escolhi o livro O Conto da Aya, da autora Margaret Atwood, que eu também já fiz resenha aqui no canal. Só vocês conferirem no card. Foi um livro incrível, me fez refletir muito e de certa forma é uma distopia, mas ao mesmo tempo é um retrato da realidade. Oitava pergunta, melhor livro de contos? Eu não sou de ler contos, eu prefiro ler romance, mas o último livro de contos que eu li foi um livro muito bom, que é o livro No Seu Pescoço, da Shimamanda Gozi Atchi. E eu recomendo esse livro para quem quer conhecer o trabalho da Shimamanda, quem quer saber do que é que ela fala, o que é que ela representa. Nona pergunta, melhor livro do gênero Realismo Fantástico? E para essa eu também não poderia deixar de responder o livro do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Esse livro fez eu perceber o quanto que esse escritor é genial, o quanto que ele, através da sua narrativa, conseguiu fazer uma compreensão muito densa e profunda da América Latina. E eu também já fiz resenha desse livro esse ano aqui no canal, eu vou colocar no card para vocês. E por fim, a décima pergunta é, qual o melhor livro da sua vida? Ou pergunta difícil, hein, Tuca? Mas eu preferi escolher, não o livro mais elaborado, mais denso que eu li, mas o livro que me tornou a leitora que eu sou hoje, que me fez criar o hábito pela leitura. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer coisa. E quem me fez leitora foi a série Harry Potter. Então, eu recomendo aqui o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal para crianças e jovens se tornarem novos leitores e assim poder aproveitar todo o mundo que a literatura oferece. E se você gostou das minhas sugestões de livro, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!